Traz muito dano mágico pra sua equipe, mas eu fico de no ping, eu acho que o late game deles é muito melhor, e se eles transicionarem bem do mid game para o late game, é interessante, porque o ponto de força mesmo da equipe da Undyne é no mid game, se eles conseguirem se sair bem. ... mais safe pra Medusa poder farmar, já por parte da offlane da Undyne, eu vejo uma offlane mais agressiva, com o Miranda e o Blue Seeker, provavelmente eles vão querer agressivar bastante Sam Miranda. Body Block, em cima do Mominder, pode acabar caindo, quem sabe o último tapa, a flecha não encaixa, a HFN não sai com esse abate, quem é punido é Encantos lá na rota superior, tem perseguição do ultimado, pode cair o Monkey King, a partida do ping, é o 2 a 0 no placar, enquanto a Mirela parte baixo, foi acima da pressão, Matthew pra cima dela, quem sabe o último tapa, a velocidade é alta. É curioso né, porque deixaram passar um 0 as assinaturas do Oscar, cara, ele simplesmente joga demais com o Timberson, o pessoal agora em cima do Pandamu, vem o ultimado, joga a Toxeleta no chão, vem corrente, a bora, o Monkey King pode ser pego, o Vossi Mortal, vai ser finalizado, puncada limitada, cai o Pandamu, mas vai de fala também o Macaco. O duplo abate, eu tava citando agora, né, o Timberson na mão do Oscar, e olha aí o que já vai fazendo nessa safe lane na equipe do Noping, o Timado vai tentar, que sabe o salto primal, o CBLAT já tá posicionado, são 3 heróis, a pancada limitada veio, com o ritual de sangue, a festa sagrada não encaixou, carapaço de espinhos, cobrou um pouco de tempo, vai sair no vivo a HFN, o contrafante, a balança de lançamento em polar, vai ser finalizado, o Timado sobe, mas não desce. O 7x1 é real, meus consagrados. Possibilidade de follow-up da equipe do Noping, então, mas muito bem jogado pela Noping, resposta rápida, e é isso. Oscar lá no top aproveita pra punir a Mirana, tá nível 7 de Altimber, só consegue pegar essa base, fica o salgado do Bloodseeker, ele fica por ali, não recua, CB Light, não tem teammate, toma a força imortal, deixa a magia do chakra no CB Light, ele chega na rota, mas já tá atualmente machucado, vem corrente a bola sobre ele, tancando a torre, debaixo da terra, o Oscar não tem medo nenhum, vai rodar a magia do chakra, daqui a pouco mais um bot pra finalizar, o CB Light tá punindo. Tava ali o Matthew pra realçar a máxima crocância, e olha lá no bot. Vai ter pra galera, comando o Kong já foi utilizado, avalanche com lançamento, já consegue levar o Monkey King, ele não faz nada, CB Light deixa o ritual de sangue, corruptura em cima da HFN, o empalá conectando SF, vai cair o CB Light, vai cair o Brian, é troca de 2 para ela, por enquanto chega o bot se botar, e vai ser punido, o Brian tá deletado, daqui o Mago não para, mais uma avalanche, o lançamento em cima do Oscar pro dupla, bate do Affleck ainda no Ping. 15 a 3 no placar, de novo, teve o lançamento agora pra debaixo do Matthew, já encaixa o Impalar com uma picada venenosa, tenta ali, a sua pancada mas de nada adianta, a ruptura foi utilizada pelo Bloodseeker, Oscar, tem mobilidade reduzida, agora a equipe ainda no Ping, tem nada, eles querem ir pra cima, chega o tanque de guerra, Oscar, pra fazer ali essa linha de frente, ele que já tem cachimbo da introspecção, ou seja, o dano mágico oferecido pelo Undyne, cai bastante aos 14 minutos. Caramba, até acertou a flecha, mas, e aí? E agora? Acharam, hein? Ryle, o Notchip, entra no Dark Mago, manda aquela avalanche, lança pra debaixo, o combo mortal, e o Shirt é chamado! 14 incríveis minutos, de puro massacre pela equipe brasileira. Meu amigo! Jesus Cristo, levanta a mão pro céu e grita! A Andai, ela realmente levanta a mão pro céu, o Deus foi lá e puxou ela! Puxou, gente! É, uma passagem cogida! Caraca, que surra! É, é o que eu posso dizer! Surra! A equipe da No Ping fez o corretíssimo, draftou super bem, e isso é importante pontuar. A equipe da Andai não respeitou esse Team, pessoal, não respeitou o Viper do Pandabu, e eles simplesmente destruíram o Thor. Destruíram assim, de forma fenomenal. É praticamente nunca perder. Errado ele lembrar, né? Praticamente nunca perder, não! Ele desconhece a palavra de derrota. Exatamente! Nunca nem viu, nem sabe o que significa derrota. É isso, um abraço ali pro Luizinho. Caraca demais, lá em cima, Teamado, pode ser pego, pode ser finalizado. Quem sabe o Fertibula enrola pra equipe brasileira! Tá punido, Teamado! Cai o Alchemist, cai o HC! Baixíssima! Dark Bagel ainda pode morrer. Pode cair, Pedregulho não encaixa, Orbe ilusório pra frente dele. Manda aquele golpe geológico, ele consegue o lançamento. Mas aí tá no chão, tá morto o Zé Pedrinha, e a Tyne acaba sendo finalizado contra a equipe da Noping. Dois a um pro Andai. São pra cima do Dark Mago, interessante o Dark Mago. Dark Mago, casco paralisante com amaldiçoar. Agora um golpe geológico sobre ele, vai sendo travado nesse final do sol. E foram gastos, ele vai tentando trocar um tapa, mas tá morto! Tá no chão o Tyne! Ryle com o Abusório vira em cima do Matthew, mas tá ficando sem mana essa Punk, acaba desistindo. Foram três heróis da equipe da Andai, rotacionados, a fim de punir o Tyne, punir a posição de número dois da equipe da Noping. Tem! Não, a Kai nossa é a casa dos castors. Ah, a gente quase casou. Tá embaixo, o Banda foi pressionado hoje, uma tempestade em campo de plasma, agora a Saber Light, ainda pensei que o Sone já consegue tentar o suporte, vira pra cima do HFN debaixo da torre, tá sem medo nenhum, não tem mais respeito, punido, dupla, bate do Saber Light! Acabou o caô, o General chegou. É verdade, agora tá brigando só. Vai ter pagode, devastado, utilizado, já tu tá pra cima do timado, fez perdoções, mas ele vai sair vivo, não é possível! O Bryle tinha o ultimate! Vira em cima do Ted Hunter, que tá amaldiçoado, vem chegando agora também o Pandabu, silenciado, passo a iluminar, tem que pegar essa plug, tem que pegar o Bryle, quem sabe agora fogo de fada consumido, vai tentar sair dali, o Bryle exposto, olhar persificante da Medusa, trava a mobilidade da Andai, trava a perseguição. Quem fica pra trás é o Pandabu, vem mais um caso paralisante, agora sobre ele. Vai ter campo de plasma em 3 segundinhos, Pandabu não vai ser punido. Chega o caso paralisante, Becker vem pra dar aquele aporte, aquele suporte, será que consegue? Pandabu também dá pra Aliviob, ilusor, agora tá deletado, caiu o HFN, em troca do Semelite, é 1 pra 1, avalanche lançamento em cima do Dupu, punido! 2 pra 1, só que mais uma vez, pede o HC que no ping, como mentirinha mesmo citou. É uma pancadaria, lá em cima, campo de plasma, lançamento, não finaliza o Dupu, é perseguido pelo cifre espiritual, tem um Devastar online, tava silenciado, mas consegue sair desse silêncio, o Devastar é duplo, pra cima do Semelite também do Bryle, sente nada mais colocado pelo Dupu, é bem posicionado, o Dark Mago tá exposto, mas ele tá vivo! Sai quase sem respirar o Dark Mago, em troca do Semelite, em troca do Razor, offlane Dundain. Pagou o preço a equipe Dundain, teve seu Semelite exposto, avalanche, pra cima, do Mumminder, teve o silêncio também do DP, vai troca do tapa, chega o Castralizante, Mumminder e mais um rolamento, querem pegar o Dark Mago, tá amaldiçoado, consciente da morte, acaba caindo, o Alckminh também vai de bola, perseguição dos dois suportes, ultimado se mantém de pé, espiral dos sonhos! Trava mobilidade, em cima da Clip, não finaliza, Mac vai acabar caindo, são três abates da Undyne, em uma TF agora, subindo o terreno elevado no ping, quase lança o ultimado pra baixo, ali o Matthew, mas o HFN também tá sendo pego, tá silenciado, chega o Taita, avalanche de lançamento, ele consegue punir, já tuta água com silêncio, em cima do Orph, dele é todo duplo abate do Mago! Casco paralisante, boneca nele, avalanche, tripla com o lançamento, o dano é levado, tá silenciado, o Devastar encaixa em três, cadê o dano em cima do Brian? Punido! Vamos virando agora em cima do Razor, Semelite tenta sair, toma a colisão da Ankara, coloca o Pro Avoar, vai dar aquele teleposta, cara, sucesso, só ninguém cancela, e ele tá vivaço, esse final da reveladora, timado quer chegar por trás, bem mistura instável, pra controlar o Beto, pra controlar o Kiefer, chega o Devastar, triplo, avalanche com o lançamento, em cima do Miner, por enquanto troca de um pra um, chega o Espiral do Sonhos, trava a nobilidade, eles querem pegar o Duplo ainda, Alchemist pesadaço, timado, bate com a direita, bate com a esquerda, em cima do Pantabu, que vai ser deletado, chega avalanche, lançamento, troca de dois pra um, recombra o Death Prophet, Semelite tá vivo, por um milagre, por um milagre, Semelite tá de pé, o Oscar vai ser punido, o centro do Fantafa dele, do Buel, será o Estudando, um gol, o Brian tá, vira no ping, pra bater em frente de novo, daí defere muito o dano mágico, dá o petregulho, ultimado, segue batendo em cima do Oscar, em cima do Tad Hunter, vem hora pelos olhos, querem pegar, mas tá muito durável, reposicionar ele, a HFN vai pra cima, essa casca paralisante, trava ele, a Death Prophet pra trás, alucegante, manda o Timado embora, manda ele voltar, ainda com ultimate ativa, fica difícil de tecer, muito resistente, o Alckmin, silenciado pra cima agora, do Brian, manda aquela avalanche, casca paralisante de novo, o Timado, liga BKB, vira em cima do Archimago, que tava amaldiçoado, quer pegar agora a HFN, espiral do sonho, deu tempo de rodar de novo, até a F infinita, a HFN com a movimentação travada, mas ele consegue gritar o Dugul, duplo abate, do posição número 1, o PN no ping, só que o Ed, pode ter briga aqui no meio, vai pra cima, Alckmin te controla a 2, PKB ligada pelo Dark Mago, mandou um avalanche, sobre o Moon Minder, enquanto isso, o Timado lá na frente, consegue eliminar o primeiro, o Dugul já pega o Matthew, tem o Pedregul e o Rolante, pra tentar encaixar, silenciado, o Fandabu, a espiral do sonho, os gastos sobre ele, tem Devastar Online, PKB ligado pelo CB lá, de colher petrificante, tá morto, o Brian vai pra cima, CB Light controlado, Razor, tenta sair agora, só o Mega B, teve casco paralisante, usado pro Dugul, e esse casco paralisante, o que tá perturbando, na cima, então sempre fica ali, ticando nos heróis, entrega o olho, Devastar, a Punk, tá deletada, olha esse casco paralisante, com o Sentinol da Vardy, maravilhoso, vem pra cima, a equipe Dundai, caixa da força, sobre a Medusa, mais um chute, a Gaife tem que sair ali, mas tem o Razor roubando um pouco de dano dele, com o campo de plasma, joga pra cima na Eus, que fica pra trás agora, é o Oscar, desiste no Tide Hunter, eles querem pegar o HFN, ele vira pra bater, troca a tapa contra quatro heróis, resiste a HFN, mistura instável, controlando ele, vai ser punido! Olha o item do Timado. Vocês viram o que eu vi? É. É isso, né Thay? Ah, é isso mesmo que eu vi? Tá na tela aqui já. Ah, meu Deus. Rapideira pronta na mão do Alchemist. É muito dano físico que vai entrar, sentindo a observadora, já revela o pontilamento, vem na mistura instável, caixa da força, reposiciona, Medusa é o alvo, mas tem a Orbslot, no estado sobre ela, será que dá pontada? Um Demi-Curve, ela tá explodida! Becamento do Dark Mago, pé de areia, ele vai tentar sair, campo de plasma, encaixa! Aqui vai pra cima, bem Pedro no volante, vai chutar o Dark Mago pra baixo, manda ele pro meio do pagode, finalizar, aniquilação de equipe feita pela Undai! Teamfight, né, que a equipe da No Ping não sabia, um foi, a Rapieira na mão do teamado, ia saber caber dele, naquela briga do Rochan. Então realmente, a Undai demonstra o porquê a primeira colocada no grupo. O primeiro jogo foi surpreendida, mas no segundo fez um draft interessante, trabalhou muito bem a fase de rotas, a equipe da No Ping recuperou bem, mas a Undai veio com ímpeto, veio com força, o teamado destruiu o joguinho, e na minha opinião, o Dubu fez a diferença, esse Witch Doctor acabou com o Dota.